Bom dia! Bom dia! Ai, é engraçado por ele! É muito caro! Basta mais caro que a gente vai caro! Mais caro que a gente vai caro! Eu pediria mais caro que a gente vai caro! É, na mão de Deus, né? Mão de Deus! Esse primeiro tá muito bom!